Olá, pessoal! Aqui é o professor Lucas e esse é mais um NXP Resolve de Língua Inglesa. Hoje vamos dar aqui uma analisada no Enem 2015, textinho Notice of Baggage Inspection. Antes de irmos para o texto, claro, vamos dar uma olhadinha aqui no enunciado. As instituições públicas fazem uso de avisos como instrumento de comunicação com o cidadão. Esse, novamente a palavra aviso, voltado a passageiros, tem o objetivo de, então a gente tem que entender qual é o objetivo do aviso que o texto está se referindo. E o próprio título do texto já tem Notice of Baggage Inspection, ou seja, aviso de inspeção de bagagem. Então, novamente a palavra aviso aparece aqui, agora em inglês, obviamente. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. To protect you and your fellow passengers, this transportation security administration is required by law to inspect all the checked baggage. Ou seja, para proteger você e os outros passageiros, a administração de segurança pública, ela, por lei, precisa checar, né, e inspeitar algumas bagagens. As part of this process, some bags are opened and physically inspected. Ou seja, como parte desse processo, algumas malas serão abertas e inspectadas fisicamente, ok? Your bag was among those selected to physical inspection. Então, ele quer dizer o seguinte, ó, your bag, a sua mala, ela foi selecionada para essa inspeção. During the inspection, your bag and it contents might have searched for forbidden items. Ou seja, durante essa inspeção, a sua mala e o conteúdo dela, né, o que tem dentro dela, vai ser procurado por itens o quê? Proibidos. Eles vão procurar por itens proibidos dentro da sua mala. At the completion of the inspection, the contents were returned to your bag. Então, quando concluir a inspeção, os itens vão ser retornados para a mala. Então, o que tinha que eles tiraram lá para bagunçar, para dar uma olhadinha, eles vão colocar novamente. If the TSA screener was unable to open your bag for inspection because it was locked, the screener might have been forced to break the locks on your bag. Ou seja, se eles não conseguirem abrir a sua mala para a inspeção, eles vão ter forçados, o quê? A quebrar algum tipo de cadeado. TSA sincerely regret having to do this. Então, eles já estão se desculpando por isso. E aqui, ó, however, né, daquela ideia de entretanto, né, uma conjunção. Então, TSA is not liable for damage or locks resulting for this necessary security precaution. For packing tips and suggestions on how to secure your baggage during your next trip, please visit. Está aqui, basicamente, está dando algumas sugestões, né, para a próxima viagem. De como organizar a sua mala, né, para que não precise passar por esse tipo de inspeção. Então, esse aviso, gente, ele é voltado com o objetivo de quê? De solicitar que as malas sejam abertas para inspeção. Não é isso, até porque nem toda mala vai ser aberta. Então, também não. Dar instruções de como arrumar malas em forma de evitar inspeções. Ele até comenta isso no final, mas o aviso em si não é sobre isso. Notificar o passageiro pelo transporte de produtos proibidos. Ele não está notificando o passageiro por algum transporte de algo que seja proibido, ok? Ele apenas está conferindo se na mala dele tem algum item proibido, mas ele não notificou o passageiro sobre isso. Olha a letra D, gente, ó. Informar que a mala foi revistada pelos oficiais de segurança. Quando ele fala de dar um aviso, ele está informando. E ele está informando o quê? Que a mala desse passageiro em específico, ela foi revistada, ok? Então, a letra D seria a correta. Letra E fala apresentar desculpas pelo dano causado à mala durante a viagem. Ele até se desculpa caso a mala precise ser aberta ou quebrada. Mas, em nenhum momento, ele diz que a mala da pessoa em si foi quebrada. Ele apenas diz que existe essa possibilidade. E como é que eu sei disso, gente? Ó, observem que toda vez que tiver o MEI, dá a ideia de possibilidade. MEI indica possibilidade, ok? É um verbo modal. Então, toda vez que vocês observarem essa expressãozinha, esse verbo em algum texto, vocês já sabem que isso indica uma possibilidade. Ok, pessoal? Então, alternativa correta, letra D. Esse foi mais um EXP Resolve de Língua Inglesa. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê na próxima. Bye-bye, everyone!